A Câmara dos Deputados aprovou ontem em Brasília, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que cria as polícias penais em nível federal. Na prática, agentes penitenciários vão passar a ser considerados policiais. A proposta foi aprovada por 402 votos a 8. 8 votaram contra. Entre os votos que foram contra, se destacou o do deputado sorocabano Vitor Lipe, que mandou um vídeo explicando o motivo por ter votado contra esse projeto. Vamos ouvi-lo. Amigos da TV Sorocaba, SBT, eu queria fazer um esclarecimento sobre essa questão da polícia penal. Eu fui um dos poucos deputados que botou contrário a essa matéria lá na Câmara Federal e esclareço por quê. A gente sabe que os agentes penitenciários que trabalham dentro das penitenciárias têm um trabalho muito difícil, muito arriscado. Nós queremos melhorar essas condições. No entanto, a proposta foi criar uma nova polícia, uma nova polícia penal. E isso vai exigir, certamente, gastos muito grandes para os estados brasileiros, porque vai ter que ser criada uma nova estrutura organizacional, novas funções, corregedorias, estruturas. E isso aumenta os gastos públicos. E a gente sabe que quando aumenta gasto público tem que aumentar imposto. E a gente sabe que nós não estamos num momento agora de gastar muito mais. Melhorar as condições de trabalho é uma coisa. Criar um novo tipo de polícia para ficar dentro dos presídios, eu acho que isso é um gasto muito grande.